A Juliana não quer samba, samba Juliana, samba Juliana A Juliana quando dança é tão bonito Se é quebrando põe a mão no coração A Juliana quando mostra o seu umbigo Se é quebrado enlouquece a multidão Mas Juliana não quer samba, samba Juliana, samba Juliana Samba Juliana, samba, mas Juliana não quer dançar Dança Juliana, dança Juliana, dança Juliana, dança Tem uma ginga de deixar queixo caído Se ela roda pra chamar sua atenção Se saia curta, estampada ou de vestido A Juliana apimenta o salão Mas Juliana não quer samba, samba Juliana, samba Juliana Samba Juliana, samba Juliana, samba Samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana Samba Juliana, valeu! A Juliana quando dança é tão bonito Se é que a banda põe a mão no coração A Juliana quando mostra o seu umbigo Se é quebrado enlouquece a multidão Mas Juliana não quer sambar Samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana, samba Mas Juliana não quer dançar Dança Juliana, dança Juliana, dança Juliana, dança Tem uma ginga de deixar queixo caído Você não olha pra chamar sua atenção De saia curta, estampado ou de vestido A Juliana pimenta o salão Mas Juliana não quer sambar Samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana, samba Mas Juliana não quer dançar Dança Juliana, dança Juliana, dança Juliana, dança A Juliana não quer sambar Samba Juliana, vai!